Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia Aqui pela TV Augusto Urgente Estamos no Sítio São Jorge Aqui na estrada de Itaitu Em Jacobina Mais uma grande cavalgada Do Sítio São Jorge E ao nosso lado Ele, esse lindo maravilhoso Realizador dessa grande cavalgada Então Vaquerinho, que maravilha Mais uma cavalgada estourada aqui em Jacobina Eu quero agradecer Augusto Urgente, Luísa Tomei Sempre presente aqui no meu rancho Então Vaquerinho Nós da TV Augusto Urgente querendo lhe parabenizar Por mais esse convite E lembrando que aqui é uma das melhores cavalgadas Que já teve em Jacobina e região Você voltou com força total Valeu Luísa Tomei Meu amigo Augusto Que Deus abençoe vocês Que vocês sempre dando cobertura Aos eventos de tradição Aos eventos de cultura na região E aí Pra mim é um orgulho Vocês estarem aqui de novo Mais uma vez Na sexta cavalgada do Sítio São Jorge Eita que maravilha Agora eu vou pegar seus convidados Vai pegar eles lá pra lá Agradecer o site Augusto Urgente A Luísa Tomei Vocês que são parceiros Sempre foram E sempre serão E Deus abençoe cada vez mais Obrigado Augusto Urgente Pela parceria Obrigado Luísa Obrigado Tamo junto Olha que pinhão bonito Meu Deus do céu Venha cá lindão Você aqui mais uma vez Presente Nessa grande cavalgada Do nosso querido vaqueirinho Muito boa A vaqueira e o vaqueirinho aqui é muito boa Vem cá Você é de onde lindo? Cachoeira grande Cachoeira grande? Dá pra ver que a coisa lá é grande Muito grande Você aguenta Eita que maravilha Viu Nosso querido Presidente da Câmara Municipal Já convida Clodoaldo Então Clodoaldo Que maravilha Você é mais uma vez Presente aqui Nessa grande cavalgada Do nosso querido vaqueirinho Ei Cavalgada estourada Meu amigo vaqueirinho Merece É o cara que faz cavalgada Pra de hoje E a gente tem que apoiar Pode ter certeza Que eu apoio E com certeza Meus amigos Estão junto E aí eu estou De cavalgada Muito bem E esse lindão aí Do seu lado Vou pegar ele Vem cá lindão Que maravilha Estar lá De tantos amigos Curtindo aqui Essa cavalgada maravilhosa No sítio São Jorge Nosso querido vaqueirinho Boa noite É um prazer imenso Estar aqui Como Clodoaldo E o vaqueirinho São grandes amigos Clodoaldo E o vaqueirinho A gente sempre falou Que estamos juntos Sempre participei Da cavalgada Clodoaldo E da de vaqueirinho Então Só tenho a parabenizar O evento Um ótimo evento Parabéns De coração mesmo Vem cá Você é de onde lindo? Cachoeira Grande Jacobina Bahia Cachoeira Grande As coisas lá É grande né? Rapaz Quem sabe é a mulher ali Pergunte ela lá Esse homem aqui gosta Viu então lindão Que maravilha A cavalgada dessa Ao lado de uma loira dessa Aí é bom demais Pensa um forrozinho bom Que pena que você tá com ela hoje E sempre Se não tivesse com ela Ia ser comigo Aí nós passa a noite Que maravilha Viu alto Outro casal aqui Chega a estar no arrocho Eu vou desarrochar Vem cá lindão Que maravilha Vem a cavalgada dessa Dançar a três É melhor do que a dois Com certeza O tadala tá batendo certo Quer dizer que é tadala A noite toda Com certeza Aguentar com duas Positivo O tadala Vinte miligramas Que maravilha Viu Esse povo Curtindo essa cavalgada Oi Tudo bom Não fala mais não É Então você Tá vendo que você Já tá pra lá De Bagdá É Bagdá Uai Tem alguém mexendo Comigo Esse homem é louco Viu Meu Deus do céu Ele é louco não Vou pegar esse aqui Que tá sentado Então lindão Você não aguenta mais nada Ele já tá sentado Você vem de onde lindo Vou pegar Eu 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 Aqui tá só a boutique Porque a carne murchou Viu A carne Dei Minha carlinha Você é o que desse lindo Sou esposa Então parabenizar a equipe da boutique da carne Porque tá aqui presente Essa grande cavalgada Do nosso querido vaquerinho Obrigada Agora tá vendo que o casal não aguenta quase nada Já tá sentado Já tá sentado Sentado é melhor Que maravilha Viu Teve uma loira Um abraço do meu parceiro Sildéon Que apaixonada por Sildéon É o que? Apaixonada por Sildéon Apaixonada por Sildéon Quem é Sildéon? Vem cá linda Quem é esse Sildéon? Tá na rádio de Nino Tá na rádio de Nino Tá na rádio de Nino Olha Bora ficar por aqui Deixa eu dar uma passadinha aqui Vem cá Lindão Você é de onde? Lagoa do Timbó Lagoa do Timbó Lagoa do Timbó Lagoa do Timbó Parabenizar nosso querido vaquerinho Essa menina tá correndo Vem cá Tudo bom? Como é seu nome linda? É Vitoria Vem cá seu pai é montador Quem é seu pai? É aquele que eu peguei? É lindo seu pai viu? Ela é quase mudinha Meu Deus Vem cá você bateu assim Dá estria Você gosta de dar um tapinha É? É bom E a cara vocês são de onde? Gostou Cachoeira grande Cachoeira grande né? Tá bom beijo pra vocês Olha que mulher bonita Tá show a festa! Ah lindona Parabenizar nosso querido vaquerinho Por tá realizando sempre Essas grandes cavalgadas Com certeza A gente que gosta Do esporte Vaquerinho é 10 Que maravilha viu? E você é linda Tá aí só Só sentadinha Mas você sabe montar Adoro Eu também mulher É essa amor Olha só que eu tô encontrando aqui Meu pequenininho Meu amor Que maravilha Eu encontro desse Com essa música Olha só nós dois Como é sentado Esse é do meu Viu ao Sabe sentar Ai Então bebê Que maravilha né? Parabenizar nosso querido vaquerinho Que tá realizando Essas grandes cavalgadas Daquele jeito É você tem pegada Tenho pegada Você é aqui Você é de onde? Serrolândia Serrolândia? E aí veio curtir essa grande cavalgada Aqui tá gostando? Tô Vem cá No som do branquinho pancadão Você sabe dançar essa música? Não É o tal da xereca Como é essa dança mulher? Não sei não Sabe não? É inocente Dá pra ensaiar? Bora dar ensaiadinha Como é xereca Venha como é Venha Vou falar com esse lindão aqui Então lindão Que maravilha Uma cavalgada maravilhosa Parabenizar nosso querido vaquerinho Por tá sempre realizando Essas grandes cavalgadas Com certeza É um evento muito bom Top demais E só tem tudo De agradecer a ele Que ele Ele caprichou mesmo Vem cá Agora você tá cansadinho Você gosta de dar uma sentadinha? É porque eu tô Minha esposa tá aqui Eu tô com o pé machucado Vai ter que sentar É Como é seu nome lindo? Meu nome é Luiz Carlos Vem de onde? De Sapucaia Sapucaia Beijo pra você Pra você também É o povo de Sapucaia Curtindo aqui Essa grande cavalgada Olha só Vou ficando por aqui Viu? Vá demais de Augusto Silva Luísa Tomé E para a TV Augusto Urgente Vá demais de 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 Augusto Urgente